Fala galera, boa tarde, mano na área, começando aqui mais um vídeo com o canal Vida de Motoka E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, acompanha aí o vídeo Tchau Passei aqui na Bridge de boa, nem olharam pra mim, agora se eu estivesse errado No instante eles tinham parado, parece que eles parejam né, quem anda errado Mas tem que acontecer isso aí mesmo E é assim que a pessoa descobre, né, fica roubado, fica roubado e a pessoa recupera Tchau 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 Tchau